Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7. Hoje só dá Lucas aqui, hein? Eu quero convidar a equipe de louvor. Eu queria, eu precisaria, tanto do Certo, os corredores o mais livre possível. O mais livre que a gente puder desses corredores aqui, esse aqui, essas cadeiras puderem chegar um pouquinho pra cá. Nós vamos precisar dos corredores livres. Aqui está bom, só esse aqui, acho que, se puder chegar só um pouquinho, mas eu acho que dá, dá pra passar. Hoje nós queremos fazer um culto, não vou dizer diferente, mas com um ingrediente diferente. Os meninos cantaram algumas canções, tem tudo a ver com a palavra, com a ministração de hoje, em alguns aspectos. Eu queria a sua atenção, queria que você se deixasse levar por aquilo que Deus vai falar conosco. Algumas coisas Deus vai falar com você, e eu tenho certeza que vai mudar em alguns aspectos a sua visão, sobre, principalmente sobre a adoração. Lucas capítulo 7, verso 36, diz assim, Convidou um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Os meninos vão projetar aí na tela, né? Eu espero. Lucas capítulo 7, verso 36, eles vão projetar, aí fica fácil você que está sem Bíblia, nos acompanhar na leitura. Vamos? Projetar o texto? Lucas 7, verso 36. Então eu vou lendo aqui. Saiu. Aí estou. Convidou um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, com perfume. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés, e os ungia com um guento. 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Agora, vamos lá para o versículo 48, 49 e 50. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, disse Jesus a ela. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode dizer amém? Amém. Eu gosto muito de alguns personagens que aparecem na Bíblia, e esses personagens, eles aparecem e desaparecem no decorrer dos textos sagrados. E esses personagens, eles aparecem sem nome, são anônimos. Nós não sabemos nada da história dessas pessoas, a não ser aquilo que é escrito, às vezes, em poucas palavras. Essa mulher, nós sabemos muito pouco sobre ela. Existia, e existe, às vezes, até uma confusão, alegando que esta mulher seria a mesma mulher que está escrito lá em João capítulo 12, mas não é. Aquela mulher de João capítulo 12, vamos falar sobre ela, é Maria, irmã de Lázaro. Não é esta mulher. Essa mulher, ela é uma anônima, e a Bíblia chama de pecadora. Esse termo pecadora, era um termo usado para a mulher que era prostituta. E essa mulher, ela aparece na história bíblica, ela entra na história bíblica, no momento que Jesus está na casa de um fariseu, e parece que, em primeiro momento, nós não temos muitas coisas a aprender com esta mulher, mas, nós temos muita coisa a aprender com ela. Essa mulher, mesmo sendo quem era, até aquele momento, ela nos ensina passos de como chegar a Jesus, e desfrutar verdadeiramente da presença, e ter a vida transformada por Jesus. Uma mulher que, sendo conhecida em sua cidade, pela vida que ela levava, ela é tão transformada, ela é tão impactada pela presença do Senhor, que nós podemos olhar para a vida dela, queridos, e nos transformar em verdadeiros adoradores. Porque quando nós nos transformamos em verdadeiros adoradores, nós nos transformamos naqueles que a Bíblia diz que Deus procura. Deus não procura a riqueza, Deus não procura pessoas cultas, Deus não procura a melhor ou a maior igreja, Deus procura uma coisa só que a Bíblia relata. Você sabe? Verdadeiros adoradores. Deus não procura outra coisa. Deus tem tudo, mas Deus quer adoradores. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus formou o mundo, Deus formou o homem, mas Deus procura adoradores. Deus, Ele através de Jesus, Jesus disse, a igreja vai ser formada e o diabo, as portas do inferno, as portas do satanás não poderão contra a igreja. A igreja pertence ao Senhor, mas Ele procura adoradores. E nessa noite nós gostaríamos de fazer essa introdução e pedir a você, para que você pudesse desfrutar deste momento, que é um momento de nós manifestarmos a adoração. E vamos falar um pouquinho sobre a adoração logo em seguida, mas você vai, eu queria que você prestasse atenção, no momento que vamos passar agora de uma canção, juntamente com a ministração de dança, uma manifestação de adoração. Então eu queria que você prestasse bem atenção, no que as meninas vão apresentar. Amém. 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 Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Não importa o que sou, nem o que tenho Diante do que Tu és Trago minhas vestes, minha coroa E ofereço a Ti Como os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão Eu me louço aos Teus pés Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti Não tenho outro bem além de Ti, Senhor Eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, Senhor Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Senhor Eu te amo, 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 eu te amo Como os vinte e quatro anciãos e a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés Não tenho outro bem além de ti 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 Senhor Aleluia As meninas podem ficar aqui O que nós podemos aprender com essa mulher A nível de nós aproveitarmos a presença de Jesus O que uma mulher pecadora O que uma mulher tão mal falada na sua cidade pode nos ensinar sobre nós sermos pessoas Que não vamos perder a oportunidade de desfrutar, de adorar, de aproximarmos mais do Senhor E ter a sua presença mais na nossa vida Eu quero tirar três lições da história dessa mulher querida para mim e para você nessa noite Quando se fala de nós rasgarmos o coração diante de Jesus Quando se fala de nós nos aproximarmos mais do Senhor Quando se fala de nós rompermos com certas barreiras Sejam elas de ordens que forem das mais diversas ordens E nós aproveitarmos e desfrutarmos de um tempo mais aos pés de Cristo Estamos vivendo tempos Onde nós não temos mais tempo Para desfrutar da presença de Jesus Nós estamos numa vida corrida Nós estamos numa vida complicada Nós estamos numa vida amarrada pela tecnologia E queremos ter tempo para muitas coisas Mas todas elas ligadas a muitas outras coisas Menos ligadas à cruz de Cristo E nós precisamos começar a mudar isso Porque as outras coisas vão ocupando o nosso tempo E nós não teremos tempo para desfrutar daquilo que Deus tem nos dado Da presença de Cristo para nós Essa semana passada meu celular deu B.O. Acabou Minhas mãos, eu quase desviei Porque eu não consigo falar com as pessoas Eu não consigo falar com os jovens A gente está aí correndo atrás de fazer congresso E corre aqui, corre ali Eu não consigo Eu fiquei perdido Perdido por causa do celular E aí o celular da minha esposa, dos meus filhos É aquela, eu cortei a linha, né? Que você ligava à vontade Fui lá na Viu, falei, corta O negócio agora é abastecer lá no pré-pago E o negócio, acabou Você dá uma ligação Quando você fala, alô, a paz Acabou o crédito, não tem mais crédito E aí eu não consigo ligar Eu só consigo receber E uma loucura Eu fiquei uma semana tripulado Falei, meu Deus do céu Semana que vem não tem jeito Vou ter que morrer no celular O Fabinho até ficou de ver com a Viu E se me arranjava um Mas pelo jeito Não foi nada Falei, meu Deus A gente fica preso, irmãos Preso Você não consegue Eu estou falando de um pastor Vida ministerial Imagina a sua vida Que é secular Você que depende de vendas Você que é negociante Você que tem um comércio Você que está precisando de trabalho Você que é autônomo Sem o celular Não dá Eu falei, meu Deus Eu falei com a minha esposa Eu estou, nós estamos escravos desse negócio E aí a gente começa A se prender a essas coisas Nós começamos a ficar presos a isso E nós esquecemos de parar um pouco E adorar E desfrutar E entregar tudo que temos Diante do Senhor A primeira lição que eu quero tirar Para mim e para você Nesta noite Em relação a essa mulher pecadora É que eu e você podemos E devemos rasgar o nosso coração Diante do Senhor Jesus Sem termos medo de sermos reprovados Você não pode ter medo de ser reprovado Diante de Deus Você não pode ter medo De abrir De rasgar o seu coração Diante do Senhor O versículo 38 Diz que essa mulher Entrou na casa de Simão Ela não pediu licença Ela não se identificou Ela não deu bola para ninguém Mas ela se colocou Aos pés do Senhor Houve um mover naquele momento Houve um burbúrio Quem é? Quem é essa mulher? Como pode? É uma mulher? Aí alguém lá Sempre tem um fariseu Sempre tem um fariseu presente Ao momento Para dizer Ah é a pecadora Ah é a pecadora É aquela que faz vida Não se tem nem a dignidade De falar o nome Da mulher Não se tem a dignidade De chamá-la Para pelo nome Mas você sabe Que isso Esse ato Dessa mulher entrar Olharem para ela E dizer É uma pecadora Isso nos remete A um princípio espiritual Quando nós não temos Cristo Quando nós não andamos com Jesus A nossa identidade Ela é ofuscada Quando nós não andamos Com o Senhor Jesus A nossa identidade Ela é confusa Aí os fariseus Vão nos chamar De tudo quanto é Nome Mas ela não teve medo De ser reprovada Você não pode ter medo disso Você precisa adorar Você precisa desfrutar Do Senhor Na Bíblia Nós temos muitos personagens Que não tiveram medo De serem reprovados Mas se lançaram Aos pés de Jesus Da forma que estavam Lá na sua célula Quarta-feira Você pode até Discutir outros Lembrar de outros No decorrer da semana Mas eu vou falar alguns Para você Jairo Foi um deles Jairo era o líder Da sinagoga E Jairo Ele precisava Da intervenção De Jesus E no livro De Marcos Capítulo 5 Diz que quando Ele viu Jesus Ele se encontrou Com Jesus Ele se jogou Nos pés de Jesus Clamando pela cura Da filha Tem uma outra mulher Que aparece nos textos Uma mulher Círio Fenice Que também A Bíblia não fala O nome dela Lá em Marcos Também Capítulo 7 Essa mulher Estava com a filha Possessa Ela encontra Jesus Ela se joga Nos pés de Jesus Ela não Ela não se preocupa De ser reprovada Ela não se preocupa De ser criticada Ela não se preocupa De falarem Sobre ela Ela não é judia Ela não é Ela não é Da tribo Da tribo Uma das tribos De Israel Ela não merece Ela não se importa Ela se joga Porque ela queria Estar naquele momento Diante dos pés Do Senhor Para que o Senhor Pudesse a ouvir Você lembra de Pedro? Pedro ele Jesus passa um momento Com eles E Jesus diz para eles Que eles precisaram Lançar a rede Para fazer uma pesca Que eles passaram a noite toda Querendo pescar Não pescaram nada E Pedro ali Fica Nós tentamos Mas não conseguimos Somos experientes Jesus fala Joga a rede Meu filho Joga a rede Daquele lado Que você vai Você vai pescar E quando ele joga a rede Vem tanto peixe Que eles precisam Dos outros Dos outros Barcos E Pedro Chega um momento Que ele se joga Nos pede o Senhor Fala Senhor Se afasta de mim Porque eu sou pecador Se afasta de mim Se joga Diante do Senhor Porque ele Precisava ali Dar uma palavra Até de conserto Diante do que ele havia dito Sem se preocupar Com seus colegas Com seus amigos Com seus Companheiros Que estavam ali E nós precisamos Aprender isso querido Nós precisamos Nos jogar mais Diante da presença Do Senhor Mas de todos esses casos Tem uma mulher Que eu gosto demais Da postura De como que essa mulher Aproveita a presença De Jesus Essa mulher É a Maria A irmã de Lázaro Essa mulher Em três ocasiões Ela se joga Na presença Do Senhor Em três ocasiões Ela não se preocupa De ser reprovada De ser criticada Em três ocasiões Ela quer Estar aproveitando O máximo Da presença De Jesus É o que nós Hoje em dia Temos feito pouco Nós ficamos pouco tempo Na presença do Senhor Nós ficamos pouco tempo No nosso quarto De escuta Nós ficamos pouco tempo De joelhos Nós ficamos pouco tempo Prostrados Nós ficamos pouco tempo Diante da Bíblia Nós ficamos pouco tempo Assistindo uma palavra Que possa nos levar A crescermos Nós ficamos pouco tempo Queridos Nós nos prostramos Tão pouco Já levantamos A Maria Ela em três ocasiões Ela faz Atitudes Ela tem atitudes Extraordinárias A começar lá em Lucas Capítulo 10 Quando ela está Com a sua irmã Marta Arrumando a casa A Marta está lá cuidando Jesus está lá A Maria se joga Diante do Senhor Maria não lava um prato Ela quer ouvir O que o Senhor quer Quer falar para elas Ela coloca-se Aos pés do Senhor E no verso 42 Quando Marta Fala para Jesus Jesus Manda ela fazer alguma coisa Jesus diz para ela Marta Você está ocupado Com muita coisa Apenas Pouca coisa precisa E Maria escolheu A pouca coisa E a melhor parte Não vai ser tirada E não vai ser tirada Querido Quando você E eu Nos prostramos Diante do Senhor Nós sempre Aprendemos coisas novas Jesus sempre Vai te falar Coisas novas Maria sabia Que o Senhor Queria falar Coisas novas Em João Capítulo 12 Após O seu irmão Dão Lázaro Lázaro A ser ressuscitado Eles dão Uma ceia A família Está toda reunida Marta está cuidando Dos afazeres Lázaro está na mesa Com Jesus E aí Maria vem Traz um perfume Pega um perfume Pega um perfume caríssimo Coloca-se diante Dos pés do Senhor E começa Diante do Senhor E começa Colocar Jogar aquele óleo Aos pés de Jesus Começa A derramar Aquele óleo Aquele perfume Invade a casa Imediatamente O Judas Já reclama Por que Que derrama Esse azeite tão caro Por que Que a gente Não vende Por que Que nós Não pegamos Esse azeite E não damos Para os pobres Maria estava ensinando Uma outra lição Ali Que nós Quando nós Nos colocamos Diante do Senhor Nós temos Que entregar O melhor E entregar O que nós Temos de mais Valioso O que Que você Tem de mais Valioso E de melhor Que você Tem entregue Aos pés Do Senhor O que Que você Tem entregue De mais Valioso E melhor Para o Senhor Nesse capítulo Doze De João A Maria Nos ensina Que nós Temos que Entregar O melhor Em João Capítulo Onze Lázaro Está morto Jesus Chega Na aldeia E Maria Corre aos pés De Jesus A terceira Atitude Que ela faz E quando Ela vê Jesus A Bíblia Diz que Ela se joga Aos pés Do Senhor E começa A chorar As suas Angústias E começa A rasgar O coração Na frente De todo mundo E começa A dizer Que o Senhor Estivesse ali Ele não Teria morrido Que se o Senhor Tivesse chegado Antes Ele não Teria morrido E ela Chora E ela Começa a chorar Mas lá Adiante Você percebe Que o milagre Dela acontece Lázaro Ressuscita E é uma coisa Que nós Precisamos aprender Quando eu E você Nos lançamos Aos pés Do Senhor Jesus O milagre É a intervenção Sobrenatural De Deus Acontece Mas nós Queremos a intervenção De Deus E o milagre Queridos Sem nos lançar Aos pés Do Senhor Nós queremos Que o Senhor Mova a nossa vida Nós queremos Que o Senhor Mova as águas Nós queremos Que o Senhor Abre o mar vermelho Mas nós não queremos Nem bater o cajado Diante do mar Para o mar se abrir Nós queremos Que o morto levanta Mas nós não fazemos Uma campanha de oração Não vimos numa madrugada Nós não nos derramamos Diante do Senhor Nós já saímos Correndo cedo Nós já dormimos tarde E nós não paramos Para nos desfrutarmos Da presença E jogarmos Aos pés Do Senhor Uma mulher Pecadora Começa a nos ensinar Que nós precisamos Aprender algo novo Jesus tinha Poder De restaurar A identidade Daquela mulher E quando ela se joga Aos pés do Senhor Ela aprende isso Ela aprende algo novo Quando nós nos colocamos Aos pés do Senhor Sempre aprendemos algo novo Ela desejou E entregou O que tinha De mais valioso Alguns dizem Que naquela época Uma prostituta Andava com um colar De perfume Para ficar mexendo E atraindo os homens Mas certamente Essa mulher Era uma mulher pobre Mas o que ela tinha Um vaso de alabastra Era caro Era um material caro Ela leva E coloca Diante do Senhor E unge os pés Do Senhor E fica ali Diante dos pés Do Senhor Entregando tudo Que ela tinha E ela experimenta O milagre Da salvação Da sua vida O que você está Precisando Experimentar Do Senhor Você tem rasgado Seu coração Diante de Deus Sem reservas Deus está ouvindo As batidas Do seu coração Deus está ouvindo Seus segredos Deus sabe Quais são Seus desejos Mais profundos Você tem passado Um tempo Diante do Senhor Falando sinceramente O que está No seu coração Você tem rasgado Mesmo O seu coração Você tem Tido tão pouco tempo Que nem está dando tempo Para falar com o Senhor Primeira coisa Que eu quero aprender Com você Nessa noite Precisamos Rasgar o nosso coração Diante do Senhor Sem medo De sermos Reprovados Temos que ser sinceros E completos A segunda coisa Verso 37 Ela sabia Sabendo que Jesus estava Na casa do fariseu Ela foi para lá Porque ela queria Ter um encontro Com Jesus Ela precisava Ter este encontro De alguma maneira Essa mulher Ouviu falar de Jesus Talvez esta cidade Seja a cidade De Naim Possivelmente É a cidade De Naim Que ficava na Galileia E esta mulher De alguma maneira Ela ouviu falar de Jesus E ela De maneira espontânea De maneira voluntária Ela foi Porque ela queria Estar aos pés De Jesus Segunda coisa Que eu aprendo Eu e você Precisamos ser Adoradores De forma espontânea E de forma voluntária Você não precisa Ser forçado A fazer isso Você não precisa Ser cobrado Para fazer isso Isso tem que ser Algo espontâneo Isso tem que ser Algo voluntário Isso tem que ser Algo que sai Do seu coração Isso tem que ser Algo que venha De dentro de você Quando Jesus Encontra a mulher No poço de Jacó João 4, 23 Ele Ele Graça um diálogo E nesse versículo 23 Ele diz para ela Olha Vem a hora Mas já chegou Que os verdadeiros Adoradores Adorarão O Senhor Em Espírito e Verdade Adorarão O Senhor Em Espírito e Verdade Porque são estes Que o Pai Procura Como adoradores É o único versículo Que você encontra Deus procurando Uma coisa A mulher pecadora Ela não foi convidada Para o jantar Ela não era anfitriã Ela não tinha convite Ela não tinha autoridade Ou era alguém Que merecesse algum destaque Mas ela queria ser adoradora Essa mulher Ela tinha todos os requisitos Para não ser bem vista E nem ser aceita Naquele ambiente Mas ela queria ser Adoradora Ela não fazia parte Do meio vivencial Daquelas pessoas Ela não fazia parte Do meio De relacionamento Da vida De relacionamento De Simão Ela era uma estranha Pelo contrário Era uma mulher Rejeitada Mas ela queria ser Adoradora Ela talvez não conhecesse Muita coisa de Jesus Conhecesse muito pouco Mas ela insistia Eu quero ser Uma adoradora Como eu disse Ela poderia até ser pobre Possivelmente Com certeza Era uma mulher pobre Financeiramente Era uma mulher Que não tinha muitos recursos Mas ela queria ser Adoradora Não importa Querido Você precisa desejar Ser um adorador Uma adoradora Alguém que rase o coração Alguém que deixa Entrar na sua alma Quando nós abrimos o coração Quando nós abrimos o coração Quando nós deixamos esse desejo De estar aos pés do Senhor Entrar nas nossas entranhas Tomar conta da nossa alma Nós nos tornamos Alvo da Ao do olhar Do coração de Deus Quando você quer Quando você Deixa entrar Ah, mas eu não sei fazer isso Eu não sei fazer aquilo Eu não sei cantar Eu não sei tocar Isso são manifestações De adoração A adoração verdadeira Não é essa A adoração verdadeira É um relacionamento íntimo É um relacionamento regular É um relacionamento profundo Com Deus Dançar Como as meninas dançaram Cantar Como as meninas cantaram E entregaram Dizem como você entregou Entregou a sua oferta Está aí trabalhando Como os diacros Isso são manifestações De adoração Mas não é a adoração verdadeira A adoração verdadeira Ela não é de fora pra dentro Ela é de dentro pra fora É de dentro pra fora E muita gente fica confundindo Muita gente acha que cantar É adoração É uma manifestação de adoração É uma forma de adoração Mas o que adianta Eu estar aqui pregando Que é uma forma de adoração Cantando Ai eu levo você às lágrimas Eu prego pra você E você fica impactado Mas o que adianta Se a minha vida de adorador A minha vida de comunhão íntima com Deus É uma porcaria O que adianta Eu cantar aqui Ter uma voz linda Como esses meninos têm Tocar todos os instrumentos Como eles tocam Mas sai do altar Vai viver uma vida lá fora Que não é uma vida de adoração De que que isso resolve? De que que isso adianta? O homem querido Nós Nós nascemos para adorar Nós nascemos para adorar Nós não temos condições Não temos estrutura psicológica Nós não temos estrutura emocional De sermos adorados Não temos Deus nunca criou o homem Para ser adorado Para ser venerado Se você olhar esses grandes artistas Essas pessoas famosas Quantas loucuras que eles fazem Quantas doideiras que eles fazem Sai por quê? Porque eles não sabem lidar com a adoração Com a idolatria Eles ficam loucos O homem fica louco O homem ele não tem estrutura Não foi feito para isso Nós fomos feitos para Adorar Nós fomos feitos para adorar O homem tem necessidade de adoração O homem tem necessidade de adorar A Bíblia fala apenas esse momento dessa mulher E depois a Bíblia não fala mais nada A Bíblia se cala sobre essa mulher Mas Jesus diz para ela Os seus pecados estão perdoados A sua fé Te salvou Vá em paz A partir disso essa mulher Eu tenho certeza Essa mulher se transforma no que ela queria Numa adoradora Alguém que vai ter vida de comunhão com Deus Alguém que vai ter uma vida Voltada para Deus Essas expressões que vimos aqui hoje Maravilhosas e lindas Maravilhosas e lindas De canções De danças E todas essas manifestações Elas são extraordinárias E elas tem que acontecer na vida Da igreja Mas a adoração verdadeira É quando a nossa vida Ela não é um palco Ela é um altar E hoje o que acontece queridos Com a maioria dos cantores Artistas Chamados gospel Eles estão transformando as suas vidas Não num altar Mas num palco No palco Nós estamos aí trabalhando Com essa ideia De fazer um congresso de jovens Vai ter agora em setembro O congresso dos adolescentes No início de mês Já está até aí na internet Os ingressos Para você comprar Para os seus filhos E nós temos uma dificuldade Muito grande Porque você vai entrar em contato Com essas pessoas E não irmãos Não que sejamos contra Que as meninas Que acabaram de fazer O congresso de mulheres Elas sofrem com isso todo ano A loucura Porque muitos desses artistas Que você gosta Que você acha bonito Que é famoso Que vai na televisão Que vende os sequências O coração deles Não é um coração De quem está vivendo Uma vida no altar Mas uma vida no palco É um show É um show Não que nós Da igreja evangélica A vida Somos contra A pagar as pessoas A dar uma oferta Absolutamente Absolutamente É justo Elas vivem disso Mas irmãos Está se transformando No mercado Está se transformando No mercado E isso É algo que nos assusta Tem um aí Um famoso aí Que vocês conhecem Os jovens gostavam muito Andou falando Um monte de bobeira Um monte de bobagem Parece que aloprou Parece que caiu Bateu com a cabeça Porque não é possível Mas é porque Sabe o que irmãos? A veia artista Substituiu A veia do adorador Aí transformou-se Mudou Antes era um palco ardente Antes o palco estava Cheio O altar estava com fogo A fumaça não parava Antes o altar estava fumegando Antes toda semana De oferta no altar De adoração De oração De jejum De quebrantamento De monte De busca Antes o altar estava repleto De submissão às autoridades Submissão aos pastores Submissão à liderança da igreja Ao qual fazia parte E de repente Esse altar Foi jogado de lado E se colocou um palco Aonde o centro do palco É Essa pessoa É um artista E aí Ele muda A sua veia de adorador Para uma veia De show De artista Aí meu irmão Tudo muda E isso não pode acontecer Comigo E com você Porque palco É lugar de expressão Humana Palco É lugar de expressão Humana Onde tudo é relativo Onde tudo é relativo Onde o diabo Tem acesso Onde a arte É mais importante Do que a fé A arte no palco É mais importante Do que a fé A desenvoltura técnica É mais importante Do que a unção de Deus A desenvoltura Nos acordes Nos instrumentos Ela tem muito mais valor Do que uma vida prostrada Diante da cruz E no altar Não pode ser assim No altar Não é assim No palco A maquiagem Meus irmãos É mais importante Do que um rosto Limpo e sincero No palco As coisas Não rolam Não continuam Não funcionam Como os padrões bíblicos Mas com os padrões do mundo No palco O sorriso Tem que ser substituído Tem que substituir Na verdade O sorriso Substituir A dor A tristeza No palco Não tem cura No palco Tem maquiagem Tem disfarce Agora no altar Quando nós queimamos Tudo no altar A Deus Nós começamos a entender Que primeiro Tudo é para a glória E para a honra De Deus No altar O que é humano É um simples instrumento De Deus Para alcançar Outros humanos No altar Nós temos a liberdade De expor as nossas dores No altar Nós temos a liberdade De arrancar a máscara No altar Nós temos a liberdade De ficar sem máscara Sem maquiagem Mostrar as espinhas Mostrar os pés de galinha Mostrar que você está com ruga Sim Mostrar que você tem Feições de sofrimento E de dores Mas é no altar Que Deus renova É no altar Que Deus derrama O óleo de alegria Sobre a sua vida E sobre a minha vida É no altar Querido Que nós chegamos Ao ponto De entregar Tudo que nós temos Mesmo que em momentos No altar Você não aguenta Nem falar Como essa mulher E coisa rara A mulher não falar É coisa rara É o único texto Na bíblia Que a mulher não fala Você não acha outro Porque é raridade Mas pode ser momento Que você está rindo Mas tem momento Que você vai chegar No altar Você não vai saber O que falar Você vai fazer Como ela Você vai só Chorar Só chorar Só chorar Só chorar Mas eu quero dizer Para você Que o salmista No salmo 56 Diz que No altar E não no palco Quando você chora Um anjo vai lá Com o odre E recolhe as suas lágrimas Mas isso acontece Irmãos É no altar Não é no palco Não é no palco E hoje Nós como igreja Nós como igreja Nós estamos Muitas vezes Preferindo o palco Preferimos o palco Eu acompanhei de perto Que essas meninas passaram Nesse negócio Do congresso das mulheres Uma luta Orei por elas Muitas madrugadas Orei por elas Muitas e muitas E muitas E na meu coração Vinha Assim aquele sentimento De que nós Como igreja Estávamos muito preocupados Com o nome De quem vinha E isso Não adianta Nós negarmos Que é o que pesa Será que isso Nós não estamos trocando O altar Pelo palco E aqui eu quero Tomar a liberdade De falar Porque a gente vai ouvindo E vai vendo E também está presente Nos dois últimos congressos Que elas fizeram Quem surpreendeu Foram aquelas Que menos se esperavam Foram as que menos Se esperavam Não estou criticando As outras Eu quero que vocês Me entendam O que eu estou dizendo É que nós Como igreja Nós temos que Ter na nossa vida O altar E não o palco Elas fizeram o melhor Trouxeram os nomes Que elas Identificaram como o melhor Mulheres de Deus Sem dúvida nenhuma Mas eu estou dizendo Que a nossa postura Nós Nós Eu e você Nós Precisamos começar A mudar isso Não precisamos Não podemos olhar Para o palco Temos que olhar Para o altar O Azaf Borba Todos aqui Praticamente conhecem O Azaf Borba Ele conta Uma experiência dele Que ele ganhou Um prêmio Um prêmio Pelas suas canções E pelas suas composições E ele estava Num evento Que outros colegas Outros irmãos Outros cantores Com ele também Receberam o prêmio E no final do evento Azaf Borba Disse assim Vamos Vamos pegar aqui Todos esses nossos prêmios Lindos E vamos Oferecer no altar Ao Senhor Vamos consagrar ao Senhor Vamos fazer um tempo aqui De oração De adoração De agradecimento Ao Senhor E alguém Na plateia Gritou e disse assim Para com isso Isso aqui é um show Isso não é um culto Mas ele insistiu Porque Quando você tem O seu coração No altar E não no palco Você enfrenta os opositores Você não tem vergonha De adorar E ele continuou Os colegas Vineram e foram Apresentando Como as meninas Fizeram aqui Foram diante Do altar E foram colocando Seus prêmios E as pessoas Responsáveis Pelo evento Começou a desligar A luz Cortou o microfone Deixaram Deixaram o escuro Mas eles foram lá Não se importaram Se prostraram Ofereceram ao Senhor Como se dissessem A nossa vida Senhor Não é um palco É um altar E quando a nossa vida É um altar Tudo que nós temos Tudo que nós ganhamos Tudo que nós conseguimos É do Senhor É do Senhor Isso é Atitude de adorador Isso é Atitude de adorador Isso é Atitude de quem Realmente Quer Adorar A Deus Hoje na sua vida Você poderia dizer Querido Que a sua vida Está mais para palco Ou mais para Altar Deus quer que nós Aprendamos A ser adoradores Espontâneos E voluntários Deus quer que você De manhã A noite No seu horário Você seja aquele Adorador Espontâneo Aquele que Sabe que tem um tempo Com o seu Senhor Aquele que Que vai lá Pegar o O vaso de azeite Vai pegar o vaso De um guento Vai ter um renovo Deus está esperando Isso de nós Porque aí ele vai Começar A nos procurar Porque chegou a hora Que o Senhor Está procurando Aqueles Que o adorem Espírito É verdade São esses Que o Pai Está procurando É como aquela palavra Que ele diz ao profeta Procurei um Para que estivesse na brecha E não encontrei ninguém E quando não se acha Ninguém na brecha É porque está faltando Adoradores O adorador É um intercessor O adorador Consequentemente Ele se transforma Num intercessor Paulo Quando ele vai Escrevendo aos corintios Falando sobre a ceia Ele diz assim É por isso que muitos Entre nós Estão dormindo Ou estão morrendo Estão morrendo Irmãos queridos Você que está aqui Nessa noite Você que já anda Com Cristo Você que está aqui Nessa noite Já não entregou Sua vida com Jesus Nós Estamos Perdendo Uma batalha Aí fora Estamos perdendo Uma batalha Contra o diabo Estamos perdendo Uma batalha Contra os problemas Estamos perdendo Uma batalha Contra as circunstâncias Porque nós estamos Olhando mais Para o palco Ao invés de Transformar a nossa vida Num altar Ou seja Não estamos sendo Verdadeiros adoradores Não estamos sendo Porque o verdadeiro adorador Ele não precisa De muita coisa Ele precisa só De um lugar Para ele prostar O seu joelho E abrir a sua boca E adorar o Senhor É isso que nós precisamos A terceira coisa Que essa mulher Pecadora Nos ensina Que para mim É um dos pontos Mais importantes Da vida dela É que eu e você Podemos chorar Pelos nossos pecados Nós podemos chorar De arrependimento Porque com certeza Seremos libertos Você pode chorar Pelos seus pecados A mulher Essa mulher Ela não estava chorando De emoção Essa mulher Ela ficou impactada Porque ela encontrou O just bíblia Da vida dela Não é porque ela encontrou O Michael Jackson Não é porque ela encontrou O grande artista Da vida dela Ela estava chorando Como a gente vê Na televisão Gritando Gritando Agora os meus filhos Por exemplo A moda agora deles É falar muito O Gabriel Medina Que é um surfista Aí Vez em quando Ele assiste lá E eu assisto também Fico lá olhando De olho Como é que é Como é que não é Surfista Surfista Lembra muito Tatuagem Lembra muito piste Lembra muito Droga Muita coisa Então você tem que ficar Assim Dar umas butucadas Dar uma olhada Dar uma geral Ver se está tudo certo Mas é o que mais falam Aí falaram De um evento Que o Medina Estava aqui no Rio de Janeiro Ah o que eu mais recebi Foi de indireta Nossa A pessoa Pai E lá Aí eu só ouço Aham Nossa seria massa Seria bom demais Então Tremendo Ó Tem um Fulano da minha família Da nossa família Que vai É mesmo Que bom para ele Glória a Deus Deus seja louvado E corta a conversa Não tem papo Entende Mas Para você entender Como que nós Hoje Nós somos Empurrados Empurrados para mudar Empurrados para olhar as outras coisas Esquecer de olhar para nós mesmos Essa mulher não foi lá Porque Jesus era famosinho Ela foi lá Porque ela precisava mudar De vida Ela queria mudar De vida O choro dessa mulher É um choro sincero De arrependimento Pelos seus pecados De prostituição E pelo pecado De ficar longe De Deus Ela não estava lá chorando Porque Quando ela entrou na casa Alguém disse assim Ó a pecadora aí Ó a prostituta aí Ó a mulher Que vida fácil aí Ela não estava ali chorando Porque ela ouviu isso Ela estava ali chorando Porque ela sabia Que a raiz dos pecados Da vida dela Era a prostituição E o distanciamento de Deus E ela chora ao Senhor E ela Ela se ajoelha ali Ela Porque naquele tempo As pessoas sentavam Numa mesa baixa Com os pés para trás É por isso que você Leu o texto Que ela vem Por trás Porque eles sentavam Se inclinavam Nessa mesa baixa Os pés ficavam para trás Como se estivessem Em cima de uma espécie De grande almofada Então ela teve facilidade De vir por trás Os pés do Senhor E ali ela começar A chorar A chorar Essa mulher Estava colhendo As consequências Dos seus pecados Mas ela estava chorando Era por causa Dos seus pecados Ela estava ali Querendo uma mudança De vida Quando ela Chora Aos pés do Senhor Quando ela Começa a chorar Aos pés Enxugar com os seus cabelos Ela estava fazendo um sinal Aquilo era um sinal De profunda reverência Ao Senhor Era Segundo alguns estudiosos Era normal Era comum Alguém chegar Num rabino Muito importante E chorar Aos seus pés E ficar Diante dos pés Como sinal De reconhecimento Da autoridade Do rabino Mas essa mulher Não faz uma cerimônia Simples Essa mulher Faz uma cerimônia Profunda É como se ela Dissesse para o Senhor Ao chorar E ao enxugar Com os seus cabelos Era como se ela Dissesse para ele Sem uma palavra Eu pertenço Completamente ao Senhor Eu me submeto ao Senhor Eu obedecerei ao Senhor Eu caminharei com o Senhor Eu farei tudo Que o Senhor mandar Eu farei Uma submissão Completa Uma submissão Total Era como se o coração Dela estivesse Gritando E as lágrimas Dela As lágrimas Dessa mulher É a voz Que Jesus Estava ouvindo O coração Dela Gritava A boca Não saia Nenhuma palavra Mas as suas lágrimas Era o que Jesus Estava escutando E se você Vai para o verso 50 Jesus responde Ao grito Do coração Dela E diz para ela A sua fé Te salvou Vai em paz Sabe queridos Para Jesus O perfume Mais importante Que essa mulher Levou Não foi o que Estava no vaso Mas foi aquele Que correu Dos seus olhos Aquele foi o perfume Mais importante Aquele foi o perfume Mais precioso Quando nós Choramos diante Do Senhor Esse é o perfume Que Jesus Mais quer Que nós tenhamos Nós homens Não é o meu caso Temos muita dificuldade De chorar Eu não tenho Muita não Tenho muita facilidade Mas Nós precisamos Chorar mais Pelos nossos pecados Nós precisamos Nos prostrar mais Pelos nossos pecados Nós precisamos Olhar mais Para nós mesmos E oferecer Ao Senhor Lágrimas Ofertar ao Senhor Lágrimas Ofertar ao Senhor Um coração De lágrimas Ofereceu ao Senhor Um coração Que muitas vezes Está gritando Mas não sai Nenhuma palavra Mas sai lágrimas E as lágrimas São vozes Que Deus escuta As suas lágrimas São vozes Que Deus escuta O choro O choro dessa mulher Querido Eu não vejo Como um choro De angústia Mas um choro De cura Eu não vejo O choro dessa mulher Como um choro De perda Mas um choro De vitória Quando eu vejo Eu não vejo Um choro dessa mulher Como alguém Que não Sabia para onde ir Mas um choro De quem encontrou O caminho O verdadeiro caminho Eu queria convidar você Nesse momento Para fechar os seus olhos Eu queria convidar você Nesse momento Para você se transformar E querer E pedir a Deus Senhor me faça Um adorador espontâneo Me faça um adorador Que não precisa de Nada A não ser um coração Que queira Prostrar diante do Senhor Queridos Essa mulher Quando ela chora Eu entendo Que ela está Por meio do seu choro Ela está orando Ela está orando Jesus certa feita Ele diz assim Não é por muito falar Não é por muito falar Que você vai ser escutado Não são as orações longas Que ele vai Fazendo a referência A oração dos fariseus Dos saduceus Mas é um coração sincero Um coração que se rasga Sem medo Sem vergonha Sem temor Um coração que sabe Sabe Que o Senhor Está com a mão estendida Para pegar Os nossos choros As nossas lágrimas Essa mulher Quando chora E faz esse ato Tão lindo Tão maravilhoso De enxugar com os cabelos Ela está dizendo Para o Senhor Sem uma palavra Eu quero Te adorar A despeito Da minha situação De pecadora Prostituta Qual o valor Que tinha essa mulher Para a sociedade Os homens O valor Que eles davam Para ela É só no momento Que iriam usufruir Dela As outras pessoas Que valor Que tem Que valor Que tem Mas não importa Quem você é Quando você Chora diante Do Senhor O seu valor Ele excede As joias Mais preciosas Eu queria Convidar você Nessa noite Que está Precisando Se transformar Num adorador A sair Do seu lugar A se prostrar Diante do Senhor Aí talvez Na sua cadeira Ou aqui Em frente a essa cruz Quero pedir as meninas Para saírem daí Ficarem aqui em cima Vamos cantar o refrão Da canção Quero pedir as meninas Para ministrarem Enquanto o louvor Está tocando o refrão Enquanto você está Do seu lugar Quiser vir aqui Quiser se prostrar Começar A buscar Senhor Eu quero mais Eu quero Eu quero se transformar Me transformar Num adorador Quem sabe a sua vida Está sendo um palco E Deus quer transformar Sua vida Num altar É tempo De nosso coração Queimar mais Irmãos É tempo De nós Queremos Parar um tempo Nessa vida Tão complicada Corrida Crise Crise Problemas Problemas E nos prostrarmos Mais E aprendermos Com mulher Como essa Vamos cantar O refrão Da canção E as meninas Podem dançar Aqui nesse altar Ministrando E nós vamos orar Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor Eu te amo Eu te quero Eu te adoro Meu Senhor O seu bem maior O bem maior que você pode ter É ser um adorador É ser alguém que aonde estiver O que estiver fazendo O seu coração é de adorador A sua atitude é de adorador Aonde você estiver vivendo A sua vida é de adorador O maior bem que você pode ter Na sua vida É você ser reconhecido Diante de Deus e dos homens Como um adorador O adorador Raso o coração O adorador Não tem medo De enfrentar as circunstâncias Nem os locais Para viver um evangelho verdadeiro O adorador Ele enfrenta os seus pecados E os confessa E os abandona E recomeça Quem sabe você está aqui hoje Faz tempo que você não se prostra Não adora De forma completa e total Coloque-se diante do Senhor Não tem o outro bem além de Ti Não tem o outro bem além de Ti Não tem o outro bem além de Ti Senhor Oh Deus, como aquela mulher na casa de Simão. Uma mulher sem ou sem identidade, sem nome, mas uma mulher de coração ardente. Uma mulher que queria coisa nova, uma mulher que queria uma transformação, uma mudança, uma mulher que queria abandonar aquela vida de pecado. Para começar uma vida de adoração Deus, como essa mulher Nós queremos confessar os nossos pecados Queremos te pedir perdão, Senhor Por nós não estarmos andando Com o coração de adorador Por nós estarmos mais no palco Do que no altar Por nós estarmos mais olhando Para nós mesmos Do que para a cruz Senhor, nós te pedimos perdão Por estarmos tão cheios de coisas E tão vazio do teu Espírito Nós pedimos perdão, Senhor Por estarmos com tantas ocupações E com tão pouco tempo De nos prostrarmos E chorarmos E gritarmos E clamarmos na nossa alma Pela presença do Senhor Na nossa vida, na nossa casa Senhor, nós queremos Nesta noite nos colocar diante do Senhor E pedir o Senhor Para se mover em nós E pedir o Senhor Para falar conosco E pedir o Senhor Para nos resgatar, Senhor Meu Deus, se tem alguém Aqui nesta noite Que nunca entregou A sua vida para Jesus Que nunca Experimentou Pisar no santo No santo Que esta noite Ele possa ser Tocado e movido Pelo Senhor Se tem alguém Aqui nesta noite Desviado Se tem alguém Aqui nesta noite Que não sabe mais Perdeu a noção De como é adorar Como é se prostrar Como é se derramar Diante do Senhor Pai Move hoje esta pessoa Para que ela possa Se prostrar Para que ela possa Restaurar Para que ela possa Se renovar E voltar E voltar ao posto De adorador De adoradora Venha Senhor Sobre nós Nesta noite No poderoso Nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor bem forte Glorificar o nome Dele Você pode glorificar O nome Dele Exaltar o nome Dele Aleluia Vamos ficar de pé Vamos cantar Um pedacinho Desse refrão Novamente Vamos lá Toda a igreja Não tenho outro bem Além de Ti Eu tenho outro bem Além de Ti Senhor Eu tenho outro bem Além de Ti Não tenho outro bem Além de Ti Eu tenho outro bem Além de Ti Senhor Eu Te amo Eu te quero, eu te adoro, meu Senhor Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor Aleluia!